Foi lançado agora no último dia 23, em diário oficial, o edital 005 e também a portaria 563, que trata desse processo de seleção aos diretores escolares. E inicia amanhã, quinta-feira, e vai até o dia 3 de novembro. Esse processo é por eleição? Seria esse processo seletivo, passa por uma prova, também análise de currículo, de documentos. Então é um seletivo que possui, na verdade, quatro fases. Começa pela própria objetiva e termina com a posse lá no dia 4 de janeiro. Nós temos duas situações, a escola militar Tiradentes e as comunidades indígenas, onde o processo é diferente. Sim, a própria portaria já especifica essa questão, que as indígenas e as militares têm um processo diferente. Os militares são indicação ali dentro da corporação militar, que indica o diretor, e depois a assessoria manda toda a documentação para a nomeação e designação desse diretor. As indígenas também não deixam de ser igual à da militar. As comunidades, elas se reúnem e vêem qual é o melhor pessoa, o melhor candidato que se enquadra ali para estar assumindo essa função. Vem para a assessoria, a assessoria também monta toda essa documentação e manda para a Cuiabá e o secretário designa esse servidor para exercer essa função. A escola que não apresentar ou não se manifestar algum professor do quadro interessado no cargo, como é que vai ser o procedimento? É bem lembrado, Paulo, esse seletivo é por município. Se aí fica uma classificação no cadastro de reserva dentro do município. Se determinada escola de Joara não tiver um candidato, ali que não se inscreveu, a gente vai recorrer a essa lista. Caso não tenha, recorremos à lista da jurisdição da assessoria. No caso, a assessoria de Joara, ela trabalha com as escolas de Joara e a escola de Novo Horizonte, escola Rosmai. Caso na escola Rosmai não tenha ninguém interessado, a gente vai para o polo do Cefap. O que é o polo do Cefap? O Cefap, ele atende os municípios de Joara, Portos Gaúcho, Itabaporã e Novo Horizonte. As inscrições para os interessados, somente e exclusivamente pelo site da Seduc? Sim, começa amanhã pelo site da Seduc, então o candidato interessado, ele tem que estar atento ao edital, atento à portaria, então ele entra no site da Seduc, que é o www.seduc.mt.gov.br, e lá vai ter todas as informações referentes a esse processo. Enquanto assessoria, a gente montou uma comissão que vai acompanhar todo esse processo. É formado por membros da comissão, os dois assessores, pela técnica da assessoria, e também escolhemos uma técnica da escola, de uma das escolas aqui de Joara, e também escolhemos uma coordenadora que vai acompanhar todo esse processo de seleção.